Porque agora, vamos ver o mundo celeste feliz com a vitória no Mineirão? Palco pro show montado e público animadíssimo. Libertadores, ser campeão! Baianos foram chegando por ali de mansinho, confiantes. A gente, nosso objetivo agora na verdade é ser campeão mineiro, né? 1 a 0 foi pouco. 1 bora Bahia! Mas os torcedores celestes não queriam conversa. Pra cima da Bahia, vamos partir pra cima dos baianos e mostrar pra ele que aqui em Minas o bicho pega. Nós estamos na fase muito boa, o Mano conseguiu pegar um pique bom agora. Eu acho que agora, da agora pra frente, só alegria. Pediram espetáculo, mas porra dessa lá... 27, vai ser contra o Flamengo, a expectativa é grande. Agora é só levar a Copa do Brasil e ganhar hoje 2 a 0. Teve show de passes errados, reclamações contra a arbitragem e do goleiro Fábio. Alívio pra alguns sustos que o Bahia levou ao gol celeste. Independente de jogar dentro de casa, não vai encontrar facilidade, independente com qual equipe a gente for jogar. Então, hoje a gente teve prova disso. Pra vencer, teve que lutar até o final, correr. Até mesmo pra um jogador a menos, mas graças a Deus, o que era importante era a vitória. No segundo tempo, teve pênalti de Thiago Neves, defendido pelo goleiro Jean. E teve gol de Léo, que se tornou o zagueiro celeste que mais marcou no Mineirão. E nós tivemos hoje, graças a Deus, um bom jogo. Fizemos uma boa participação de todo mundo. E poder fazer o gol, garantir essa vitória, conseguir os 3 pontos. Que ajudando o Cruzeiro, cumprir seus objetivos com os 3 pontos, é o que a gente precisa sempre. Antes de terminar, ainda teve expulsão de Lucas Silva. Fim de história, com 1x0 pro Cruzeiro. E Mano levantando a torcida. Resultado importante para o Cruzeiro, que permanece no G6 com 37 pontos na sexta colocação. Mesmo o número de pontos do Palmeiras, o quinto colocado. Agora o time celeste tem pela frente mais uma semana cheia. Até o próximo confronto, no domingo, contra o Atlético Goianiense, fora de casa. Valeu. É, mais de 14.300 pagantes. Tá sorrindo ou não tá, Vibratinho? Tá sorrindo, mas eu quero fazer uma reclamação. Horários ruim de jogo de domingo, né? Domingo, 19 horas? Domingo, 19 horas, é muito ruim, gente. Ô, CBF, sou. Ô, detentora dos direitos de transmissão. É isso. Aí o Bahia ficou assenhadinho. A Bahia tava, né? Na praia, tinha carajé aqui, não sei o quê. Não, meu filho, tem isso não. Aqui é Cruzeiro, rapaz. Cruzeiro. Ah, beleza, né, Vibratinho? Não, tava um gosto do gramado, não. Teve um show, né? Recentemente, uns dias atrás. Mas a gente sabe que, né? A Minas Aérea vive também de shows, né? É. Tem jeito não, Leopoldo. Eu sei o trabalho que dá uma grande hora de bater ali, né? Cheio de buraco, né? Não gostei, não. Mais uma vez, Fábio, muito bem, né, Vibratinho? Leopoldo, o Fábio tá numa fase excelente, né? Num momento, não vou falar fase, não. Num momento muito bom. Não só o Fábio, né? O Cruzeiro todo deu uma... Como se diz, cresceu no momento certo, que é o final, a reta final do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Muitos jogadores voltaram, né? Jogadores importantes, com acerto e tudo mais. Então, o Cruzeiro tá numa fase muito boa. E o Mano, nesses jogos aí do Campeonato Brasileiro, ele tem dado as chances a alguns jogadores, né? Igual, por exemplo, você pega aí o Daniel, tá pegando cada vez mais ritmo. Isso é muito importante. Olha aí, mais um pênalti. Defesaça aí. Defesaça mesmo. Essa foi uma defesaça. Defesaça. Aí, pênalti. Segundo tempo, pênalti, claro. Foi pênalti. Mas que pênalti foi isso? Isso todo dia com a pênalti. Toda hora com a pênalti. Dentro da área é pênalti. Derrubou é pênalti. Presente e papai não. Agora, o goleiro foi engraçado, que ele ficou lá no canto e confundiu o Thiago. Saiu correndo. Aí, o Cruzeiro, depois da perda do pênalti, aconteceu o quê, Vibratinho? O Cruzeiro tinha que ir pra cima do ponto. Ele tava jogando dentro de casa e o Cruzeiro precisava de vencer. E o Léo chegou ali no momento muito, muito bom. Chegou na hora certa, no momento certo. Você solta, não, Dada? Faz um gol na cabeça. Ele caiu em cima do cara. E volta em quem? Foi falta. Não, não, senhor. Ali, não. Tinha nada de falta. Não dê de conversa fiada, não, senhor. Falta. Falta onde? Falta. Agressão ainda. Ah, fora, senhor. Ô, Léo, parabéns pelo gol. Gol muito importante. Um golzinho. Esses pontos. E o Cruzeiro precisava de fazer esses três pontos pra permanecer no G6. E, ó, amanhã eu quero mandar um recado pra torcida do Cruzeiro sobre essa partida da Copa do Brasil. É amanhã. Vai ficar pra amanhã, viu, meu Paulo? Ok, então, aí.